Pronto, fizemos então a iniciar. Boa tarde a todos. É hora que eu te agradeço ao Vitor, que foi o Vitor que, ao dia do que eu estava a contar, a história é considerada essa proposta a mim e o convite dele. Foi um convite dele porque tem a ver com o curso que nós vamos dar em breve sobre os ISEC e era um complemento em relação à questão desse curso que o Vitor originalmente começou por, a proposta era de elevar sozinho nesse curso e depois ele foi lá e lhe convidou-me e a partir daí surgiu a ideia desta conferência. E a propósito acerca da questão do número de pessoas, quantos é que estamos aqui, etc., há algo que eu acho que é curioso porque nós tivemos num evento de multidões faz agora cerca de um ano, ainda faltam mais dois meses para fazer um ano, o 25 de novembro de 2014, quando teve cálculo lá do Vais ISEC, tiveram mais de mil pessoas, eu acho muito curioso isto porque há aqui uma espécie de tria em que nós fizemos originalmente o Colóquio ISEC em Lisboa, onde foram algumas pessoas, mas não era um evento de multidões, muito longe disso. E foi-lhe apelado letras oficial de Lisboa e tinha bastante divulgação. Depois o ISEC veio cá e foi aquela enchente e depois estamos nós aqui a falar de matérias que têm a ver exatamente com o pensamento dos lábios ISEC e estamos as pessoas que estamos. Eu acho que isso é curioso também acerca dos fenópolis que existem hoje. E não é só aqui, isso tem a ver acerca de algo que eu vou falar aqui de forma tangente, que é as questões de mobilização na sociedade contemporânea, porque faz hoje uma semana, fez ontem uma semana, o António Guerreiro falou da Faculdade de Belas Artes num evento que era de abertura do ano ativo e aberto a todos os alunos da Faculdade, e tendo a Faculdade de Belas Artes num bom número de alunos, não é uma faculdade de esteja em crise, longe disso, do ponto de vista do número de alunos. Aliás, este ano teve a média mais elevada das Faculdades de Belas Artes no país. Na verdade, é que tive pouquíssimas pessoas a ouvir o António Guerreiro, que é um dos pensadores mais importantes, hoje em dia, do panorama português. E, portanto, eu penso que isso, a questão do número de pessoas, acho que não é por aí, acho que estamos atentos a trabalhar, e isso é o mais importante, é abrir um caminho. O Vitório ensinou-me uma coisa que é, o meio caminho para ser interessante é ser interessado. Portanto, nós estamos na parte de ser pessoas interessadas. Ainda deste diálogo acerca da questão do ciclo, do pensar o humano e essa questão da antropologia, a arqueologia, eu hoje sou uma pessoa que estou já um pouco mais longe da arqueologia, não tenho estado na arqueologia de campos, tive muito tempo de escavações no projeto que tinha lá em Freixo de Mão, em Vila Nova Fascoa, onde muitos de nós escavámos. Hoje estou um bocadinho mais afastado, e isso é, sobretudo, depois da tese de doutoramento, e a tese de doutoramento tem muita vez como isso, ou seja, do que consta daquela tese, e depois é como é que se trabalha aquilo que consta nessa tese para uma publicação, porque é uma tese que trabalha já em si de um modo dialético, ou seja, ela faz arqueologia, e depois ela faz aquilo que pode ser entendido como uma contra-arqueologia, mas é sobretudo uma superação do registro mais corrente ou tradicional da arqueologia dos dias de hoje. Portanto, é essa tentativa de superação dessa arqueologia. E há algo que, de facto, é difícil de conseguir, muito mais difícil de conseguir no meio como é o meio português, o meio da arqueologia portuguesa, e também tem a ver com um tempo em que, na verdade, é que o grupo de investigação que nós tínhamos, praticamente se desfez, por razões várias, há pouco tempo tive com o que é o atual secretário de Estado do Ensino Superior, o professor Ferreiraio Gomes, e um dos exemplos que eu lhe dar exatamente de como o grupo de investigação pode ser desfeito é o grupo de investigação que tínhamos aqui ligado à Universidade do Porto, a fazer parte da Escola do Porto, etc., por razões várias, ou com o financiamento da arqueologia, ou com a questão da ligação do que é que são as universidades hoje em dia, ou o que é que se quer da ciência e do ensino superior, etc., portanto, há todos os problemas. Mas, para recentrar aqui acerca do pensado humano, a verdade é que nós tentámos, através dessa mesma Escola do Porto, do qual eu ainda considero parte, nós tentámos, de facto, superar uma arqueologia tentando chegar a esse elemento mais alto, que é o elemento humano. Eu acho isso muito curioso porque a verdade é que nos Estados Unidos ele parece estar mais presente, por razões históricas, a ligação entre a antropologia e a arqueologia, como sabem, do que no caso europeu, onde a França ainda tem um bocadinho isso em relação à questão da etnologia, estava presente, sobretudo, em figuras como Marcel Maussi, depois a ligação do Roi Corrano, etc., portanto, estava mais ou menos presente na academia francesa e depois, lentamente, foi-se erudindo e com cada vez mais velocidade, sobretudo, pela influência do mundo anglo-saxónico, em particular, portanto, do Reino Unido e das universidades inglesas, onde isso está muito mais separado, portanto, torna-se um problema. Eu, de facto, prefiro essa questão do pensar humano e, dentro desse lado do pensar humano, isso é menos muito longe. E eu acho que as pessoas não têm... Ainda estava por fazer um dia toda essa história acerca do que é essa escola do Porto e como é que nós fomos explorar a territórios tão vastos que saem completamente da etnologia? Primeiro, num ciclo um bocadinho mais alargado, com nomes da etnologia, da vida do Marco Ogier, do... Do Marshall Salens. Do Marshall Salens, do Filipe Nescolar, do mundo da etnologia, estava atentado... Também o Pierre Le Mounier, etc. Daí, todo um circo que já extravasava a arqueologia, mas que também tinha a presença do Julien Thomas, o Alastair Whitton, etc. Nós aqui conseguimos trazer várias pessoas, como o certificador do Vittor, mas que depois começou a se alargar cada vez mais. Temos uma figura que haveria já por todos os horizontes, que era o Tim Ingold. O Tim Ingold já era um daqueles antropólogos que estava além da etnologia. Marshall Salens também um bocadinho. Se nós formos ver Marshall Salens, na ligação entre metropologia e história, ele já começa a abrir caminhos para as questões das ciências sociais e humanos interessantes, mas o Tim Ingold é um tipo que abre mesmo muito espaço. E é até interessante no seu percurso, no primeiro marxista, depois começa a questão do Weidberg, etc. A certa altura, parece que ele se apercebe um bocadinho das armadilhas da fenomenologia e depois chega agora a coisas que têm mais a ver, que têm quase tudo de lãs, etc., que são muito interessantes. E esse caminho para fora do campo da arqueologia e da antropologia leva-nos até à filosofia, porque de facto é o pensar humano de uma forma extremamente abrangente. Há um campo da filosofia, o Kant tem escrito sobre a antropologia, o Hegel tem escrito sobre a antropologia e, portanto, esse pensar humano é de uma forma muito mais abrangente, muito mais elevado. E aí entrámos pela porta da questão do Zizek, que começou, o Vítor tinha um livro que era o One Belief, sobre a crença, que estava ligado a um seminário que o Vítor organizou aqui no Porto, contou com o presidente, se não me engano, o Fernando Gil, entre outros. Não, o Fernando Gil não teve. O livro do livro sobre a crença, ter um ensaio. Crenças, religiões e poderes. Crenças, religiões e poderes. É a colaboração de uma ideia de gente, incluindo filosofia, e foi perfeito de colaboração e coordenação, mas eu é que organizei tudo, mas deu um aval, nesse sentido, que é o nosso colega, também aposentado já antes de mim, um cabulho muito grande, como se chama ele, apesar de estar a ser filmado, mas é como é que ele se chama, um colega nosso de filosofia, que já há vários anos, e que é um grande conhecedor, é um grande conhecedor da ideia de Hegel, de Hegel, etc., de Hegel, provavelmente à maneira antiga, mas de qualquer modo é um... não é que ele sempre vai esquecer uma nova, não tenho o contacto dele. Desculpa. Não faz mal. Não, mas diz para fazer este enquadramento da questão do pensar humano e de começar a sair cada vez mais fora. E aí liga-se com esta questão da entrada na porta do Zizek, que é uma porta enorme, primeiro, em relação a um grande trabalho do Lacan, e sendo que nós já temos um tempo suficiente para também acompanhar aquilo que é a evolução deste autor. Portanto, é um autor que começou a portabilizar, sobretudo, as questões do Jacques Lacan, a herança do Jacques Lacan, e depois, porque na Eslovénia havia uma escola muito, muito boa do idealismo alemão, acaba por se transportar para o Hegel, e é sobre isso que ele está a trabalhar hoje. É óbvio que, como membro da antiga Jugoslávia, e ativista, etc., ele também tem um lado de profundo conhecimento do marxismo, e ele tem esse lado marxista muito forte, e é, de facto, uma pessoa muito importante, sobretudo, dentro daquilo que se chama da política radical emancipatória, dos processos de política radical emancipatória, ou pensamento de política radical emancipatória. Ora bem, então, será por esta linha, mais ou menos, que eu irei falar, sendo que eu vou tentar passar entre dois registros, um registro que é relativamente abstrato, e um registro que, de facto, navega de uma forma mais concreta. E que eu acho muito curioso, porque o primeiro livro conhecido dos Lavois Dizek é exatamente o Sublimo Objeto da Ideologia, e esse lado, o Sublimo Objeto da Ideologia, é a ideia do sublimo como o encontro do mais elevado com o mais comum, o mais sujo, o poluído, etc. Portanto, é este processo de contradição. Existem aí, as ligações com as ideias de antinomias, etc. Portanto, mas, para começar aqui, eu até era para trazer uma imagem, mas preferi fazer um outro exercício, ok? Imaginamos, nesse ecrã branco, uma imagem, e cada um pode projetar a sua imagem, ali nesse exemplo, que é de um momento recente, e que tem a ver com tudo aquilo que eu vou falar aqui hoje, que é o momento de negação, um momento de negatividade, que foi o não-grego. O não-grego, aquilo que aconteceu há pouco tempo, que é o não-grego. E a piada, porque é a própria dificuldade na pronúncia desse não. Não é só essa que os gregos dizerem, não conseguirem dizer não em relação ao europeu, é o próprio, como é que se diz não em grego? Eu lembro-se daquela confusão, ninguém sabia se dizia, oxi, oxi, ou oqui, não é? Mas andou ali, de repente, uma grande confusão, não podiam publicar, etc. Como é que se diz não em grego? E eu achei isso interessante, porque é uma bela metáfora. Como é que se diz não em grego? E isso tem a ligação até com a questão de um pensador como o Hegel, e o Hegel recomou isso, que era, só era possível pensar a filosofia em grego ou em alemão. Portanto, estávamos já num momento em que era, se torna quase, a dificuldade de pronunciar a palavra, ou de conhecer a palavra, é ela próprio, um pronúncio da dificuldade de se pensar. E esse não grego, esse oqui grego, vem numa tradição recente de outros nãos europeus, e era por aí que eu gostava, de facto, de começar. Eu queria começar por um não. Como é que o começo é um não? Essa tradição de nãos recentes europeus, eu penso que todos se lembram, poucos anos anos antes, de termos o referendo ao tratado europeu, e o referendo ao tratado europeu contou com dois grandes nãos, e não recebeu o terceiro, faltou o terceiro não. Os dois grandes nãos foram dados, primeiro pelos franceses, e a seguir pelos homens desses. Ok? Bom, se se lembram, foi isso que quebrou completamente com o tratado europeu. E esse não, na altura, eu gostava que tentassem perceber esse paralelismo, imaginando aqui a imagem daquelas motivões na praça Sintagma, carregando os cartazes a dizerem, ok, o que é que é este? Ok. O que é que é este não? E durante muito tempo, de facto, nós não sabíamos o que é que ia ser este não-grego. Nos jornais discutiam-se, era o não à austeridade, era o não ao euro. Naquele não projetava-se tudo e nada. E o mais interessante sobre as próprias leituras sociológicas deste não, eram... O que é que ele iria conduzir do ponto de vista social? Ou seja, a leitura mais profunda, a leitura de infraestrutura deste não. A leitura de infraestrutura deste não era... Este não resulta das condições sociais dos gregos, os gregos são pobres e, portanto, a partir daí, é o não a tudo. Ou seja, é o não ao capitalismo vigente. E depois, a própria cruzamento contra o movimento, a questão do aparecimento da aurora dourada na Grécia e ser, portanto, um não à Europa, um não que podia se inscrever na Europa sem fronteiras, um não a Schengen e, a partir daí, uma série de turpações. E, curiosamente, por turpações várias que têm acontecido nos meios de comunicação europeus nos tempos mais recentes, nós não conseguimos ter a dimensão total do que é este não grego. Por exemplo, quantos de nós é que conhece qual é que era a posição da aurora dourada em relação a este referente? Porque é interessante, para uma leitura social completa daquilo que está ali a acontecer. E porquê que eu estou a falar nisto? Para recuperar os outros dois nãos que tinham acontecido na Europa antes, portanto, o não francês e o não holandês, que se põem a ler as notícias na altura das suas referentes, elas têm imensos paralelos. Imensos paralelos. Por um lado, a questão de dizer que aquilo era o não à Europa. Na altura não havia a Troika, mas era o não ao Dictate Europeu. Era o não a algo que estava a ser cozinhado nas salas de Bruxelas, na alta política, e que não dizia nada ao cidadão comum. Por outro lado, sobretudo em França, era muito presente, era um não que se ligava com a defesa de um nacionalismo. Era um não contra o avanço do multiculturalismo europeu. E isto é muito curioso, porque há cerca dos fenómenos que vão e que voltam a esta espécie de regresso da negação, por causa do problema dos migrantes. Este problema dos migrantes que nós estamos a ter agora, e que surge logo a seguir ao não grego, na altura estava presente neste não dos franceses e no não dos holandeses. Dizia-se que os franceses e os holandeses estavam a dizer um não a acabar-se com o espaço de Schengen. Era um não, inclusive, havia leituras de dizerem que era um não à entrada da Turquia, dentro da União Europeia. E agora eu gostava de fazer aqui uma relação acerca destes dois nãos, muito concretos, mas estão a ver que é um espaço de significado flutuante, na utilização da expressão do Laclau, e vem cá a Chantal Louvre, em Fevereiro. Vem cá? Vem cá, vem cá, foi por lá de Belas Artes. Vai ser algo interessante. Agora vamos ver se a Chantal Louvre consegue ter mais pessoas, quantas pessoas é que a Chantal Louvre consegue trazer. Mas, como eu dizia, é um não que é um significante flutuante, estes dos franceses, dos holandeses e dos gregos, e da relação com um outro não, que era a resposta da Europa. Porque a resposta da Europa parece ser um sim. Tem de o fazer. Mas esse sim é uma dupla indicação do não. Porque o que este sim quer dizer é não há alternativa. O famoso Tannis não há alternativa, que já vem desde os tempos da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, dos anos 80. Este não há alternativa. Eu penso que há aqui uma pista. Ainda não tive tempo para desenvolver toda esta ideia, mas é curioso como ela surge como uma negação da negação. Portanto, o não, não. Não há alternativa. Não vale a pena dizerem que não, porque não dá. Não podem dizer não. E isso conduz à ideia de que nós vivemos como que num ditâmetro, não é de uma ditadura, etc. Bom, eu desta matéria do concreto, e que tenho daqui um lado muito político, porque eu vou voltar novamente à questão do não-grego como um momento indefiniçado. Vocês se lembram daquela noite em que saíram os resultados do referendo grego? E como ninguém sabia, primeiro, ninguém sabia o que ia acontecer. As sondagens tinham dado que o Sim poderia ganhar, uma grande indefinição, e de repente, sabemos, o não ganhou. E naquele momento, aquilo é um porno não. Eu lembro-me de escrever isso no Facebook, porque o Facebook é o Grande Outro, onde nós escrevemos o novo. Hoje, o Grande Outro é um conceito do Lacan, eu posso explicar mais à frente, vou falar algumas vezes do Grande Outro aqui hoje. Mas, portanto, eu lembro-me de ter escrito isso no Facebook, que é, este é o momento da mais completa indefinição, onde se abre o porno não. É um porno não. Quando eu digo não, o que é esse não? E nós vimos isso em várias partes da vida. Eu lembro-me de uma conferência que nós tivemos sobre o Agaban, em que a Eugênia Vilela falava acerca do Bartleby, e nós depois estivemos a conversar um bocado acerca do Bartleby, porque o Bartleby, a base do Bartleby, do Côte do Melville, é, eu preferia não. O que é que aquele não quer dizer? Quando ele diz, eu prefiro não fazer isso. E da parte do poder, há de facto esse problema, porque, eu preferia não, o não, ao momento de indecisão. Quando uma pessoa diz não, ela abre espaço. mas, por outro lado, e era essa a conversa com a Eugênia Vilela, o não é também a marca do início, nomeadamente o início da lei. A lei instaura-se como um não. Alguém diz não. Ok. Bom, muito daquilo que eu vou trabalhar aqui hoje, acerca da ideia de negatividade, de negação, tem a ver com o livro do Zizek, que é o Menos que Nada, onde ele desenvolve uma ideia, que é este espaço entre o nada e o um. Entre o nada e o um acontece algo. Então, como é que acontece algo para aparecer um? Como é que nós chegamos até a um? E ele tenta desenvolver um raciocínio, que entre os conceitos de Débito e da Amena, etc. Que eu não vou falar aqui hoje, vou guardar isso quando tivemos o curso de três dias, porque, de facto, tem muito suco. E onde uma das questões que eu acho mais interessante desse suco, que nos dá a vista para alguma coisa, é o modo como ele altera completamente o quadrado semiótico. Se lerem contem-se ao Less than Nothing, é muito interessante. Há uma alteração do quadrado semiótico, que tinha-se mantido permanente desde o Aristóteles, depois o PIR se utiliza, porque todos os autores da semiótica voltam ali ao quadrado aristotélico, e é muito interessante porque o Zizek faz ali uma operação, durante algumas páginas do Less than Nothing, que, de facto, subverbe completamente toda a mosca do quadrado semiótico. Não nos vou ocupar com isso aqui hoje. Vou chegar a uma outra matéria, que tem a ver com um dos problemas principais, que é a ideia de natureza, e para isso agora vou falar do humano. E então, depois de todo este preâmbulo, fala então do humano, começando por uma história que vem do Isildo, vem da teogonia do Isildo, que é o mito de Prometeu. E este mito de Prometeu, onde eu vi a primeira chamada de atenção em relação a esta matéria, quando perde a recicla, precisamente, no primeiro volume do Tempo e a Técnica, que é a falha de Ipeteus. E é exatamente compreender o humano, pensar o humano enquanto a falha de Ipeteus. O que é que é esta história? Conta-se de uma maneira muito simples. Por acaso costumo contar isto na primeira aula da Antropologia, para abrir aqui, exatamente, a problemática do humano. Existem dois irmãos, Prometeu e Pimeteu. A primeira pista que tem de ser explicada tem a ver com o nome destes dois irmãos. Prometeu, em grego, há aqui uma discussão, porque a segunda parte do nome pode significar duas coisas, já vou explicar. Prometeu tem a interpretação mais como é, aquele que tem visão, é o que é capaz de antever, que é para prever o futuro. No fundo, aquilo que nós designamos e vemos, e hoje em dia está muito em troca nesta questão da política, que é um homem com visão. Prometeu era um homem com visão, capaz de pensar o futuro, e tinha uma intuição acerca desse futuro. E é muito interessante pensar nisso, que é como é que ele consegue prever o futuro. E é um conjunto de ligações, ele consegue medir as consequências. E isso tem muito a ver com um outro princípio, que é o princípio da previdência. A previdência. Portanto, aqui o nome previdente, não é? Previdência. Mas essa ideia da previdência. E do outro lado temos o epimeteu. E o que é o epimeteu? O epimeteu, o prefixo epi, houve uma aluna, isto dá um nível em que estamos no ensino superior, hoje em dia, houve uma aluna, quando ele dizia epi, ela diz epi com epimil. Não, não é o epi com o outro. Epi, epi, significa algo que está paralelo e que falha. Ok? Eu acho que isso é muito engraçado, porque nós temos na astrologia aquela asignação que é o epipaleolítico. Que é, aquele já não é paleolítico, mas também já não é outra coisa, é aquela coisa ali do meio, está ali, falha. Ok? Ok, então, temos o epimeteu, há ciclo do nome, esta questão do meteu, portanto, é epimetia, prometia, este metia tem a ver, de facto, com essa questão do saber, da visão, porque há uma articulação entre o saber e o ver. E, por outro lado, é também a questão do fogo. E aí, a outra explicação é que o prometeu, o prometeu, é aquele que roubou fogo. Há uma série de mitos no Médio Oriente, desta altura, em que, de facto, temos personagens que roubam o fogo e que o entregam à humanidade. Bom, prometeu e epimeteu, dois irmãos, uma tarefa. E a tarefa é atribuir os dons, os atributos, aos animais. E aí está, portanto, um dos dois tem de cumprir a tarefa, obviamente, já sabemos que aí está mais há pouco a fazê-la, é o prometeu. Mas, o epimeteu pede, por amor de Deus, é sempre tu que faz as coisas, etc., deixa-me a mim, ser desta vez, ser eu a fazer. Naquela questão dos três amores, que o Agaba trabalha muito, eros, philos e agape, o amor fraternal, philos, por uma questão de amor fraternal, Prometeus deixa epimeteus na tarefa. E vemos um epimeteus muito bem perdido, tem uma fila de animais à frente, então ele começa, tem um cesto, nesse cesto estão todos os atributos, e ele entrega à gazela a hostilidade, a elegância, a velocidade, e depois, para contrabalançar, ao guiar o entrega, a força, a coragem, a ferocidade, e ambas as coisas complementam. Estando entretenido, nestes trabalhos, tem o pato e decide a terra em cada. Temos um animal que tanto anda como nada, egrasca, e tem aquele som que é engraçado, etc., e está, isto é um trabalho que ele está a entreter. E, a certa altura, é entretenido como está, e a Pimeteu como é, chega ao final, tem só uma criatura pela frente. Tem uma criatura pela frente, ele nem repara quem é, vai ao cesto, repara que não tem atributos. Olha para a criatura, todos sabem quem é, é o Allah, portanto, são os mortais. E, grande problema, é a criatura preferida de Zeus, todos o sabem, foi feita à figura dos deuses, como é que esta criatura não pode ter atributos. E aqui há uma questão muito curiosa, o ser humano é feito à figura dos deuses, mas não tem atributos. Aquela ideia do modelo que não tem nada dentro. Isso, bom, tem várias repercussões. O que fazer? E, porque Deus não sabe, não tem essa capacidade, ele falhou, vai ter com o irmão, prometeu-lhes, falhei, não sei o que dizer, não vale a pena dizer mais nada, já percebeu o problema, prometeu-lhes, o homem com visão, muito prático, é simples, eu tenho uma ideia, e esse erro, vai ser utilizado em nossa vantagem. Nós vamos conseguir obter esta criatura a algo que não queremos obter a mais nenhuma outra. E a ideia, óbvia, é roubar, o fogo dos deuses, que está no inferno, roubar esse fogo dos deuses e entregá-lo à humanidade. E como todos bem sabem, esse fogo dos deuses representa a capacidade de cansar, a ciência, a tecnologia, as artes. No fundo, aquilo que é a universidade. Eu estava para escrever isto, às vezes e quase costumo escrever artigos de opinião do público, tenho um já pronto e preparado que tem muito a ver acerca disso, pensámos-se, a universidade hoje é Prometeia ou Epimeteia. Se é Prometeia ou Epimeteia. E o Teia é o Epimil. É cada vez mais Epimil. Bom, isto é óbvio que explica algo. E eu acho que há aqui algo muito interessante em relação à riqueza dos muitos peregros. porque nós, quando pensamos hoje em dia, por exemplo, a questão do bosão de Higgs ou o eletrônio, etc., há algo de mito em relação a estas matérias. Eu não quero com isto anular aquilo que é a matéria da ciência. Falo em um modo como nós utilizamos metáforas para o próprio desenvolvimento daquilo que é a ciência. E isso parece-me interessante chamar aqui a atenção. Mas, aquilo que nós vemos daqui é, portanto, os animais sabem aquilo que são. Um pato não tenha dúvida do que é. Por mais ridículo que não sejam as autoridades da árvore, isso não interessa. Para ele, ele não é ridículo. É óbvio. Ele é o que é. A gazela é o que é. O leão é o que é. O homem não sabe o que é. E é por isso que nós estamos aqui hoje para pensar no humano. Porque o ser humano é aquele que se interroga quem sou eu. Quem sou eu. E depois há essa interrogação. A arqueologia tenta responder a isso, dessa forma. De onde é que eu venho? De onde é que eu sou? E, portanto, temos esta falha ontológica. E aqui, eu tenho a bom cuidado, ainda bem que não está cá nenhum filósofo hoje. Eu posso dizer estas coisas um bocadinho mais de gosto. Porque há uma falha ontológica. Há uma falha no ser. Uma falha no ser humano. E isso liga-se também com, para aqueles que já conhecem um bocadinho do Jacques Lacan, acerca daquilo que a própria psicanálise considera acerca do ser humano. É que o ser humano, na sua origem, tem de facto essa falha também da psicanálise. ego não é um elemento positivo. É um elemento negativo. Há um livro que foi feito pelo Zizek e por outros, que se chama, gostaria, Cogito and Unconscious, Cogito e o Inconsciente, onde ele problematiza a noção do Cogito. Eu acho muito interessante essa problematização do Cogito, porque nós sentimos que o Cogito do Descartes é um Cogito que há uma certeza. Eu penso, logo existo. Isto é adular a operação do Descartes. A operação do Descartes não é esta. A operação do Descartes, por causa da questão do género maligno, começa com uma dúvida. A dúvida é, eu penso, ou seja, os pensamentos são meus, vem do género maligno, etc., mas espera, o que está aqui na minha base é uma dúvida. Então, se eu duvido, eu duvido até do próprio género, ou seja, eu duvido tudo e isto constitui algo em relação a mim que se positiva e que depois se transforma no eu existo. Há este movimento. Eu sinto um quadro de atalho, não temos aqui um quadro de escrever aqui no quadro, escrevo no quadro de atual, eu penso, ponto de interrogação, logo existo. Portanto, não é uma afirmação, é uma interrogação que tem uma resposta. Então, aqui estamos a entrar no campo da questão da negação, da negação. Primeiro, nós temos uma negação. Eu penso, é o não que aqui se instala. E depois temos algo que se positiva. Todo o trabalho dos ISEC tem a ver com este elemento. E é aqui que nós encontramos a razão do sujeito. O sujeito sai de um salto. Ele é uma resposta em relação a esta falha. É uma falha que se positiva. E como é que ela se positiva? Bom, em relação ao trabalho que tem sido feito pelo académio dos Louventos, Alunca Sopanich, o padre Dola, os ISEC, tem muito de herança em relação ao chamado linguístico termo, viragem linguística, que é a questão da linguagem. porque a linguagem estabelece aqui um horizonte. Aqui o Heidegger estava mais chato se calhar do que ele julgava quando ele dizia que a linguagem é a casa do ser. Porque é na linguagem que o ser aparece. Isso tem a ver com aquelas figuras do Lacan, que é o sujeito enunciado e o sujeito enunciação. Eu estou aqui a falar-vos hoje, mas quem é este eu que vos fala? Tenho aqui um conjunto de citações, sou a cruzar por uma série de afirmações, de pensamentos, etc. Portanto, há aqui dois sujeitos, há uma divisão desse sujeito, entre o sujeito que se enuncia e o sujeito que está nesse próprio enunciado. Essa diferença. Isso coloca também uma questão do aparecimento do sujeito. Assim que eu enuncio, eu confundo o sujeito da enunciação. Eu que enuncio, acredito que sou o sujeito da enunciação. E a questão é se eu sou esse sujeito. Eu gosto muito de fazer esse jogo com os alunos que é, eu conto-lhes uma história, por exemplo, quando eu era pequeno, mas nem era do cinismo atual e do pós-modernismo, etc. Qualquer coincidência desse eu com o eu é coincidência, é isso mesmo. É uma coincidência. Podemos jogar com isso. É aquilo que estamos a trabalhar sobre este registro das metáforas, dos mitos, etc. Bom, é com este movimento de negação de negação em relação à questão do pensado humano que eu queria aqui trazer hoje e que tem também relações importantes sobre o próprio conceito de natureza. E daí a questão do título Negatividade do natural e da natureza. Porque este elemento faz-nos também pensar acerca de uma questão que foi muito debatida durante estes últimos séculos que é o que é natureza humana. Regra geral, há dois posicionamentos. O posicionamento do Thomas Hobbes, o ser humano é corrupto por natureza, mal, etc. E o posicionamento do... E para isso é necessário a sociedade para poder colocar em ordem. E a ideia do Jean-Jacques Rousseau de que o ser humano à sua origem é bom e que é a sociedade que o corrompe. Como trabalhar em relação a isto? A primeira questão é a interrolação sobre o que é este natural e o que é esta natureza. O que é esta ideia de natural e o que é esta ideia de natureza. E por isto eu vou voltar à questão dos gregos. Três ideias de natural e de natureza. Isto consta da tese de doutoramento que é um capítulo sobre a questão da natureza. E são... Os gregos tinham três figuras que eles associam com a natureza. Sendo a última a problemática e interessante. A primeira figura está muito em voga. É uma genia. Ela está a reaparecer. E é Gaia. Gaia, portanto. Gaia era uma deusa... era filha de uma... Eu vou dizer de três formas eu estou a ignorar uma, que é Temis que está antes de Gaia. E a questão da... Porque a Temis é muito engraçada. A Temis e Gaia relacionam-se. Porque são a figura da natureza enquanto mãe. É natureza mãe. E há duas mães. Há uma mãe que adoram aos seus filhos. O exemplo da expressão em inglês all encompassing. Ok? Que tudo reúne em si e que todos conseguem albergar em si. E que... E por isso é a imagem da própria bondade. Capaz de coisas mais. Mas Temis é outra... É esta mãe mas é a mãe que os seus anos castigam. Eu acho isso curioso essa... Essa ideia de Temis. Estão a ver? Gaia é como se fosse já uma negação de Ténis. Porque ela... Este lado terrível da mãe que castra os filhos que se eles portam mal vai castigá-los está aqui já... Há que o mano. Já foi à entrada. Portanto, primeiro Gaia. E Gaia nós vemos que presente essa ideia de Gaia que se transporta desde a antiga Grécia e está presente na sociedade hoje em dia. Sobretudo acerca de uma série de movimentos New Age e tem muitas versões diferentes. A comunidade que vai viver para o meio do lentejo ou para o meio do domínio e que se tenta relacionar de uma forma completamente harmoniosa com a natureza e tentando... E sendo ela uma resposta em relação ao capitalismo. Tentando criar sociedades que são autossustentáveis, etc. etc. E eu acho curioso esta figura porque ela é, do ponto de vista filosófico, a imagem do todo. O todo orgânico. Obviamente que este todo orgânico tem grandes ligações com a própria ideia do todo do fascismo. Ok? Porque o todo... se não se fizer nada contra tudo vai correr bem. E a questão é se a natureza é assim. Se nós não fizermos nada contra a natureza tudo vai correr bem. Eu acho engraçado porque temos aqui este jardim e tudo isso. E portanto, podemos olhar para o jardim e poder pensar nestas várias formas da natureza. Portanto, Gaia, a bondade da natureza, o todo orgânico. Segundo... Segunda ideia, Diquem. Esta primeira natureza ela é orgânica. E isso é muito engraçado porque dentro dessa orgânica ela não tem leis. Não há lei da natureza. Ok? Ela é o que é. É assim, é orgânico. Sabe? Aquela ideia do todo orgânico ele não precisa de ter leis. Estas comunidades, o alitérgio, etc. Não é suposto haver leis. Acertar tudo isso é mais engraçado. Pelo momento tem de haver leis nestas comunidades. É mesmo muito engraçado. Alguém tem de levar o lixo, alguém tem de tratar das couves, alguém tem de fazer isto e é o TANTE FAZER. Ok? O elemento do CANTE, MUST, DEVE FAZER. Porquê que DEVE FAZER? Esta noção do dever que aqui acontece. Porque ele é. É interessante em relação aqui instala-se a lei. De repente começa a haver regras mas tem regras já não orgânico. E é aqui que passamos para esta segunda visão da natureza que é a Diquem. A Diquem é a lei da natureza. A natureza tem leis e isto está ligado até à própria imagem do Timiurgo o Deus que é um religioeiro. Portanto, ele constrói o mundo e constrói o mundo como se fosse um aparelho, um mecanismo e esse mecanismo tem leis. E ele deu conta e a seguir aquilo funciona por si e tudo flui dentro dessa lei. Isso é algo muito importante na Tática de Grécia porque a Diquem é a lógica do direito consuetudinário. Ou seja, o direito pela tradição. Porquê que há o direito pela tradição? Isso em relação à questão da antropologia por causa dos escritos do Lewis Morgan que estão na origem da própria ideia primitiva em que há um livro do Adam Cooper exatamente sobre isto, sobre a ideia de primitivo em que portanto, o que eles estão à procura ou no órgão etc., estão à procura de conseguir encontrar o que é que é a origem da lei. Não é à toa eles são advogados. São advogados que estão à procura do que é que é a origem da lei. Porquê? Porque a lei em Inglaterra como conhece o direito anglo-saxólico é um direito tipo consuetudinário. E por isso é que eles querem encontrar qual é a lei mais antiga. E na Grécia temos exatamente a mesma coisa. Portanto, temos a noção de Aniquet que é o que é a lei mais antiga. E essa é a lei natural. Portanto, a lei da natureza e a lei da tradição confundem-se. E isso é curioso em relação aos fenómenos que nós temos hoje em dia em relação novamente a sociedade de tipo fascista etc., em que temos a orgânica do todo em que há o pai que vai cuidar dos filhos. porque aqui e lá há um conjunto de leis e portanto vocês cumpram estas leis e tudo isto se vai resolver. Se há algum problema eu vou intervir e a minha intervenção é simples. É olhar para a tradição etc. e simplesmente aplicá-la. Para alguém que trabalha com a instituição como é o Ribatejo isto é muito familiar e muito conhecido. Este tipo de intervenções. eu desenvolvo isso vamos começar aqui hoje com isso que é todas as implicações que elas têm acerca da ideia de paisagem o Landschaft alemão na Dinamarca na Alemanha etc. os princípios de organização do voto do povo e que se manifestaram acerca dos escritos quando vêem o que é que são escritos do arqueólogos como o Cocina etc. têm muito a ver exatamente com esta ideia da Nikkei e que derivam e que chegam até hoje sobre o conceito de paisagens culturais que entraram até dentro do discurso político da política da Unesco as paisagens culturais da Unesco a ideia de cultura imaterial e cultura imaterial tudo isso vem deste caldeiro que eu chamo o caldeirão da Nikkei portanto desta desta lei natural que vem da natureza e que depois é necessário preservar essa ideia de preservar o passado etc. portanto é uma ideia muito conservadora conservadora até neste lado de facto a ideia é conservar manter e perceba porquê? porque a ideia que está sugestando é a ideia da Nikkei a Nikkei é a manutenção nota-se que a Nikkei existe enquanto deusa no pateão dos deuses gregos etc. ok bom esta Nikkei a certa altura por volta do século V antes de Cristo mais ou menos começaram a grande discussão na antiga Grécia porque nós tínhamos portanto uma aristocracia e há as ligações com uma oligarquia em que essa aristocracia estava exatamente ligada ao campo isso é muito engraçado ao que mais que as aristocracias tradicionalmente estão ligadas ao campo e à natureza por aí forma e ela é contestada por uma crise económica que vai fazer com que a Grécia se altere e a Grécia que estava e a questão desta aristocracia como sabem a Grécia tem poucos terrenos de cultivo e por isso esta aristocracia dominava os únicos meios de produção quer a terra quer as alfaias agrícolas etc e a certa altura há essa mudança completa da antiga Grécia que é vir a-se para o mar e então por essa mudança para o mar com a existência de o que vou-lhe chamar aqui uma burguesia ok necessariamente dos perigos de transportar isto para a antiga Grécia mas dentro dessa ideia de facto há pessoas que não pertenciam à aristocracia que de repente passam a ter capacidade económica por via do comércio ou do Mediterrâneo e portanto isso vai inverter a situação socioeconómica na Grécia e essa inversão da situação socioeconómica na Grécia que está também ligada à própria questão da Polis e é muito engraçado porque a Polis é uma nádiva de Zeus porque o fogo nos neus que tinha sido intelectual o Prometeu ele não trouxe coisas boas à humanidade segundo o exil e também está no Esquil no Prometeu abrilhoado aquilo que acontece é que da tecnologia houve guerras conflitos etc a UBRIS humana de comunicação a extracção da tecnologia e tudo isso e então Zeus tende a enviar erros e erros traz uma dádiva e essa dádiva é a Polis e a Política e a Policia com todas essas dimensões para controlar o problema da tecnologia e aqui no século V temos isso com essas condensas económicas etc a questão da Polis grega e os desafios que a Polis grega traz à própria política à organização política e como sabem isto foi alvo de uma grande discussão e por esta altura ou começo um bocadinho de alguns séculos antes mas há a grande discussão acerca da NOMOS e para nós esse grande debate entre a DICEN o direito natural que era o direito da aristocracia direita e a NOMOS chegou através de uma trajetia sólidos antiga e há esse diálogo da Antigna em que a Antigna acusa Crião de tripudiar da lei dos deuses portanto de gozar e violar a lei dos deuses tripudiar a lei dos deuses e a expressão que ela utiliza é exatamente como tripudias da NICEN através da NOMOS o que é NOMOS a NOMOS é a lei dos homens é a lei do soberano é a lei do soberano acho que agora não tenho tempo para trabalhar nisso mas há aqui todos os efeitos de negação de negação de negação que estão por aqui falha e portanto a Antigna é muito curioso o seu lado histérico do modo como ela tenta defender a DICEN perante tudo num mundo que já mudou completamente e que é agora o mundo do soberano e da NOMOS nesta mesma altura na filosofia grega está a haver também um debate muito interessante entre dois termos e vem que é em tudo para lá que é a FISIS ou FUSIS e a NOMOS entre a questão a FISIS que é a natureza e a NOMOS que é a cultura e instala-se esse grande debate entre natureza e cultura e aqui aquilo que é curioso é que a natureza passa a significar o contrário da cultura portanto há aqui todo um potencial e há aqui uma ligação em relação ao potencial político da ideia da natureza aqui que está inscrito e a natureza surge a tal como um elemento contrário eu gostava de ligar essa ideia da natureza como elemento contrário com o efeito do que é a própria natureza porque em relação à nossa figura como a natureza novamente voltando à folha de empilhoteiros nós sentimos como que não pertencendo a ou seja nós não estamos na natureza é esse lado de o homem como não natural e é porque é que o homem se considera a si próprio como não natural muito disto tem a ver com o próprio horizonte da linguagem eu vou voltar a este horizonte da linguagem mais à frente por causa do déficit e dessa ideia do horizonte da linguagem e a relação com a natureza e o que é muito curioso acerca desta matéria da natureza é como nós com a linguagem tentamos sempre ir atrás da natureza nós tentamos explicar a natureza nós tentamos capturar a natureza com a linguagem e ela está permanentemente em fuga toda a questão da ciência tem muito a ver com este problema nós queremos nomear nós queremos construir ciência e parece que a natureza nos foge à frente e bom nós já conseguimos avançar muito tanto aqui biólogos outros cientistas da área das ciências da natureza compreendem que nós já sabemos muito dos processos e há uma questão que é curiosa aqui que é onde a natureza falha onde nos falha a compreensão da natureza eu acho que há isso na questão dos fenómenos mais ínfios porque eles parecem hoje em dia progredir para o fenómeno mais ínfio e o fenómeno de mais larga escava estamos entre esses meios eu vou ou mais ínfio isso tem a ver a física quântica e aquele fenómeno do gato que é não sabemos a posição da volta que é aquela questão do gato que tem o copo de veneno e que quando abrimos a caixa só quando abrimos a caixa percebemos soltar igual se está morto essa metáfora da física quântica e que de facto acontece assim e nós hoje em dia há uma série de exemplos que são assim que é portanto só quando verificamos o fenómeno é conseguimos mudi-lo e conseguimos um curto circuito do tempo eu liguei isto à questão do futuro anterior que é o mesmo que é de verbal ao futuro perfeito que é o que terá acontecido o futuro terá acontecido portanto há um curto circuito entre o futuro e o passado ok mesmo ação desse curto circuito e o passado é muito curioso porque nós ao que parece que estamos a chegar aos limites eu acho muito piado esta ideia de que há um como que um Deus que criou o universo mas ele foi apanhado ele não estava à espera que nós chegássemos às paredes de edição que fossem tão finos e então nós apanhemos a ele a fazer o universo à nossa frente eu acho engraçado é isto é quase como nós na ficção científica já temos esse trabalho o Gisex pode um bocadinho esta ideia e portanto parece que nós estamos a ver ali o tricotar do universo aparece à mais pequena escala mas também à medida que nós temos os telescópios com maior potência etc parece que acontece à mais aquela escala nós estamos sempre a ver até onde é que vai o limite do universo e isso parte por uma outra ideia da natureza que é a ideia da natureza como não todo e de facto repensando a ideia da natureza uma das coisas que eu acho muita piada acerca dos meus amigos que vivem em coletivos auto-organizados é quando eles percebem que a natureza não é simpática as vespas picam as silvas também e se nós nos formos deixados à natureza acontece algo é que morremos morremos mesmo literalmente morremos acabamos e depois há aquela explicação não nós morremos se fizermos algo contra a natureza experimentem ir lá para o deserto ou para o igu ou para a estética de lusa ou mesmo aqui os coteiros que se perdem na sécula boa viagem ou aqui no mato ibérico morrem não há aqui qualquer comida e aqui nós temos agora grandes problemas em relação a isso que é aquela questão do movimento contra a vacinação é um grave problema é um grave desafio em relação à sociedade contemporânea e é muito curioso porque é o regresso da Diquet em relação a Andalmos porque é que a Diquet tem de estar aqui a regressar em relação a Andalmos e a verdade quem chamou a primeira atenção para isto foi de facto uma frase do Zé que era quando o Zé diz não existe nada de natural com a natureza isto valeu uma valente pega com a professora Adélia Mel aqui na Faculdade de Letras de Filosofia um gelosiano se existe um porque ele fez provar na tese eu tinha de provar na tese de outramento esta contradição porque natural está dentro da natureza e eu aqui acerca do natural e da natureza eu gostava na profecia há esta questão do predicado não é? a natureza é a natureza nós vemos a natureza é a natureza isto parece um plenum ou um plenum não é esta segunda imagine esta segunda natureza como a negação da negação o que é que eu quero dizer com isto? se nós pensamos primeiro a questão da natureza olhamos aqui para fora temos as árvores etc tudo bonito sabemos que tudo isto é completamente artificial há um lado artificial isto é um jardineiro que vai ali cortar apagar etc e nessa entidade há até uma coisa que eu acho piada para aqueles que gostam de bonsai e que gostam de plantas etc conhecem que é quando cortamos um ramo a natureza corresponde crescendo ramo ao lado nós cortamos um caminho e ela vai encontrar outro eu estou achando muita piada eu tenho carnívoras e as carnívoras andam lá com uma competição com as formigas e eu estou porque as carnívoras comem as formigas e as formigas ainda não conhecem porque são plantas carnívoras elas não conhecem plantas mas se fazem mal e agora há certas alturas há uns casos que eu já descobri que estão documentados em que as formigas percebem que o perceber percebam eu estudei a questão das sociedades desculpem dos self-organized systems etc o que eu estou a dizer perceber é um perceber um bocadinho mais vasto quase a noção do absoluto a certa altura as formigas percebem que aquilo lhes faz mal então o que as formigas fazem elas levam a fírios que são polgões e os polgões comem as folhas e assim elas comem as carnívoras uma espécie de a negação da negação e a natureza tem é verdade a simbiose mas depois temos todos os exemplos e voltamos à questão do epimeteu e do prometeu a gazela e o leão este tipo de coisas mas a verdade não é um todo armonioso e se nós pensamos acerca da natureza como um todo nós vamos ver uma natureza e é isso que os exércitos a chamar a atenção uma natureza que é verdadeiramente violenta violenta dinossauros extintos eu vim a pé e lojo para cá mas tive de vir de carro de tomar para cá eu não podia vim se não se tivessem extintos dinossauros porque senão não havia petróleo e é uma extinção em massa uma escala inimaginável imaginar todos os carros que têm andado nos últimos não sei quanto antes desde que nós andamos a motores a diesel e a gasolina desde que andamos a combustíveis fósseis conseguir pensar na escala desta catástrofe a natureza tem catástrofes a uma escala inimaginável e é muito curioso o modo como nós relacionamos com essa própria ideia de catástrofe vejam a questão a reação aos tsunamis erupções de vulcões etc quando aparece o reaparecimento da ideia da Niké que é é o castigo divino é o fomos nós fizemos alguma coisa mal não não fizemos nada de mal essa é a própria relação da natureza mas estão a ver aqui este pressupor o oposto este pressupor o oposto nasce na mesma relação do limite da linguagem ou seja quando a linguagem tem um limite há um efeito de retroposição em que o negativo do negativo se forma positivo a mesma coisa que eu expliquei há pouco é o mesmo processo que eu expliquei há pouco à sequência da construção do sujeito ou seja eu penso quem sou eu eu não sei espera eu sou de qualquer coisa é uma antroposição portanto é por este efeito de negação que surge e é a mesma coisa acerca da natureza somos nós que surgimos com o conceito de natureza o conceito de natureza é nosso ele navega na própria linguagem portanto quando nós começamos a pensar o conceito de natureza ele salta ok ele vai-nos parar ao colo ok e a partir daí nós problematizamos de alguma maneira isso tem a ver com os próprios limites do humano e agora entrávamos dentro daquela questão da discussão do Kant e do Hegel e do fim da metafísica podemos nós compreender a natureza de uma outra maneira ok mas é um elemento fundamental nós conseguimos perceber este elemento do salto ao contrário e depois uma outra relação que tem a ver com a própria negatividade que existe dentro da da natureza que é um efeito de monstruosidade da natureza e aqui eu ligo um bocadinho com a questão do ensaio dos execs sobre a monstruosidade de Cristo em que portanto nós temos um elemento divino que portanto há um Deus que se materializa e faz homem este Deus feito homem é um ser monstruoso 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 na sua dimensão não é porque pode um homem conter um Deus e é um freak show há algo aqui de freak show de repente quer dizer aquilo é é estranho é é de facto perturbando ok há uma frase do Chester Stone que se liga a isto que eu acho piada também este lado de freak show da natureza que estou aqui a tentar ligar se eu trouxesse aqui uma imagem dos dentes da minha dioneia aquela carnívoro que tem armadilhas não é há algo de muito freak show naquilo que interessou o Darwin foi o Darwin que mais interessou pelas pedras carnívoras obrigado mas há uma frase do Chester Stone que eu queria trazer aqui que é take away the supernatural and all we get is the unnatural portanto tirem o sobrenatural e tudo o que temos é o anatural ok e esta ideia do anatural o que é que é isso do anatural eu acho que o Chester tocou aqui qualquer coisa acerca da natureza que é portanto se nós retiramos esta ideia do todo da natureza que é um todo parecido com um Deus ok perfeito e isto etc se nós retiramos sobre isso o que é que nos fica em relação à natureza e este lado do do anatural onde há há qualquer coisa de estranho na natureza eu acho que eu lembro-me sempre disso de uma de uma imagem o Cisec trabalha isso num dos livros sobre o David Lynch que é o início do Blue Velvet se nós estou em erro que é há o ataque do coração do pai e há uma carne portanto há um senhor que está no jardim para ver se é que é o pai do personagem e o senhor está no jardim com guarda-relvas ok uma cena super idílica tudo muito bem ordenado um seguro meio americano etc ele está a cortar a relva e de repente ele tem um ataque de coração ok ele tem um ataque de coração cai para o lado e nisto a câmera vai entra para o dente da relva e nós vemos caraveios formigas etc todo o mundo e é de facto uma imagem perturbadora porque é aquela imagem da natureza sobreviva ok sobrevida isto tem a ver até com a própria ideia da sobrevivência percebe aquilo que é impossível matar se nós passarmos acerca dessa ideia da sobrevida aquilo que é impossível matar e que nos aparece na ideia do zombi o zombi o contrário a questão da relação natureza vida e morte ok essa sobrevida é um zombi o zombi é um flick show se há um flick show é o zombi portanto imaginário por acaso há uma coisa muito curiosa uma das espécies das carnívoras anopentos anopentos é uma espécie que se diz vou tentar lembrar agora do nome da biologia eles utilizam o nome é uma não se perdoe a relação a relação a história a história a história não está a ser simpática consigo eu agora não estou a lembrar de nomes o que acontece são plantas que não se sabe quando é que morrem ou seja são plantas que eventualmente duram para sempre duram para sempre e há elementos que são conhecidas com 200 300 400 anos reparem não se conhecem com mais por uma razão não está documentado ok e elas estão guardadas em jardim metânicos etc há pessoas que é dar um pente de trisavós e que as mantém e a única coisa que é conhecida em relação à morte dessas plantas é por descuido da pessoa ou questão de mudança da luz da temperatura disto ou aquilo mas é incrível porque as plantas não morrem o lado das carnívoras freak show um freak show natural e portanto isso retira esse lado e tem muito a ver acerca deste undead que é no fundo aquilo que o Freud designa como a pulsão de morte a pulsão de morte que continua continuamente e agora voltando à questão do Chester se retirarmos esta visão divina esta visão do todo a questão do Dike e da Gaia este sobrenatural nós ficamos com este unnatural portanto há qualquer coisa de estranho nisto e é curioso porque nós também dizemos a expressão sobrenatural para os filmes de terror etc não é são sobrenaturais não é há um sobrenatural com a natureza há um lado sobrenatural quando a natureza e eu já estou a caminhar para o fim não vos vou passar muito mais tempo queria falar sobre ainda ligado a isto a questão da violência que isto nos mostra a natureza tem um lado de muito violento quando nós vemos as imagens eu eu acho piado como é que nós nos relacionamos com isto todo com a Gaia eu vejo a mosca varejeira a ser presa nas garras da minha dioneira há qualquer coisa de violento isto não é é um violento a uma pequena escala mas há qualquer coisa de violento e depois há uma escala mais elevada que é o tal o terremoto o grande fenómeno geológico e agora é essa coisa que acontece mas imagina um biólogo a dizer mas isto não é natureza porquê porque a geologia é uma coisa a biologia é outra não é isso não é não é natureza por isso é que isto não é mas as cições são em massa os dinossauros etc nós temos aqui um lado de uma natureza extremamente violenta e aqui eu acho curioso porque há algo que é um ensinamento da psicanálise sobre isto que é a violência é geralmente um sinal de impotência e é por aqui que eu gostava de terminar acerca da violência como um sinal de impotência realmente uma coisa que eu olho em relação aos dirigentes do ensino superior às guerras académicas que às vezes tem lá no politécnico hoje não trago cá já escrevi na sexta mas eu vou essa coisa do politécnico da universidade meter o fórum do sério o tipo de alunos que tens é terrível mas a violência é sempre um sinal de impotência quando se eu tenho o meu filho ou filha eu tenho a sorte que tenho a minha teada e a minha teada por acaso é muito bem comportada um amor de miúda mas há aquela fase que ela está na pré adolescência aquilo é chato e eu já sei se eu tenho de aumentar o meu tom de voz se eu tenho de ameaçar com uma palmada ou com qualquer coisa não é? eu já perdi e ela sabe isso o que eu achei que mais era ela com nove anos a apanhar isto ela com nove anos ela sabia a certa momento ela desafia-me esse desafio é o fim de qualquer poder paternal ou maternal ou o fim do poder portanto quando eu reagir e sobretudo se eu reagir de uma certa forma de violência isso marca a minha impotência tal qual conhecemos que todos os regimes se tornam mais duros justamente quando estão mais próximos é já um sinal da sua decadência aquele que é potente não necessita denunciar o seu poder não é necessário denunciar o seu poder quando ele o denuncia há uma coisa muito engraçada este não tem valor o Pablo Iglesias isto agora dá-te uma grande discussão porque aquilo que eu falei no início há cerca do Donau holandês e o nome francês há um ensaio do Zizek na altura que se chama Against the Populist Temptation contra a decetação populista e é uma resposta ao Laclau e à leitura dos acontecimentos na altura eu acho que isso curiosa a informação agora ao Cipras e ao Pablo Iglesias eu gostava para escrever agora uma coisa até para a esquerda da ponta de net que é como ser um disciplista ainda longe mas isto já são quantas outras coisas portanto isto tem a ver acerca da questão do poder e da enunciação do poder e eu estava como eu deixava a dizer estava a ler uma coisa do Pablo Iglesias que tem um livro muito engraçado espanhóis que estão produzindo muito no Soberma FNAC em Madrid ou em qualquer cidade espanhola vai numa livraria é impressionante a produção deles do ponto de vista de ciências políticas a arte contemporânea deles tem uma dimensão política etc tem uma vida que é nós que aqui em Portugal este nosso lado melancólico os exércitos diziam que adoravam muito do nosso lado melancólico bem do nosso lado melancólico não acontece aqui nada e os espanhóis são um pouco influenciantes mas ele tem um livro dentro das portas que eles estão a fazer que é A Guerra dos Tronos há um artigo do Lausanne acerca deste livro que é As Ciências Políticas a Partir da Guerra dos Tronos eu acho que é uma coisa curiosa o Pablo Iglesias é um livro sobre a Guerra dos Tronos 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 já não lhe mas depois eu posso passar a referência o livro é muito interessante porque são ensaios de vários das pessoas das Ciências Políticas da Compotência e não só que estão daquele entorno Podemos e cada um faz um ensaio diferente todas abordando em relação à questão da Guerra dos Tronos A Guerra dos Tronos aliás tem servido para muitos textos eu penso que o Frederic James também já escreveu qualquer coisa e isto tal como Frederic James já tinha escrito sobre uma outra série como o Carol de Mayer mas isto para dizer que o Pablo Iglesias tem lá um exemplo Colossan depois vai recuperar para o próprio blog dele no público em que ele cita também este trabalho do Pablo Iglesias que é quando um rei que existe na série que é um rei jovem é um miúdo e é um miúdo que é violento é de violência gratuita o miúdo é sádico ele é rei e é sádico então ele utiliza a violência por tudo e por nada para além da questão da manifestação de impotência mas isto é muito curioso que é o rei que utiliza a violência e não percebe como isso o sinal da sinalização da sua impotência que tem a ver com o seu sadismo é a violência gratuita e a certa altura acontece aquilo que é óbvio que é a debanalização da violência a violência passa a significar um nada porque a mulher é arbitrária então ela significa em si uma desordem então pelo seu desenvolvimento a certa altura ele tem de dizer ao avô que é uma espécie de tutor como é que isto se chama quando temos o regente diretamente ao regente ele é a figura da mão do rei do ministro mas no fundo é também o regente e o rei diz-lhe o miúdo diz-lhe eu sou o rei e o regente diz-lhe o óbvio qualquer rei que tenha de dizer que é o rei já significa que não é muito rei já se perdeu algo ali isto para falar acerca da questão da violência da natureza será que neste registro de violência da natureza não há um gesto de impotência da natureza em si? isto é curioso porque o que eu estou a fazer aqui é uma espécie de humanização da natureza mas a verdade é que Atenis Gaia Dique Nomos tudo isto tem uma certa antropicização da natureza antropicização antropocização tem um certo lado de humanização da natureza e se esta violência for um registro da impotência da própria natureza esta ideia a natureza quer nos dizer algo antes disso a natureza quer dizer algo eu acho isto muito bonito e era por aqui que queria por aqui que eu queria terminar que é há um ensaio do Derrida em que ele fala sobre isto o Derrida diz que a linguagem humana é como se a dor da natureza finalmente tivesse voz e se a natureza não sabe quem é e a falha de Epimedeu é a falha da própria natureza a natureza finalmente ganha a voz e a pergunta que tem é quem sou eu e ela tem um ser que incorpora das suas raízes esta questão e tenta enunciá-la e não consegue fazer mais senão enunciá-la e descobrir os limites da enunciação porque são os limites da própria linguagem que há tal questão que o limite da linguagem é o que cria o espaço da metafísica foi tudo aquilo que aprendemos nos últimos 250 anos de filosofia ou mais e portanto se tivermos um lamento da natureza e a linguagem estiver aí eu acho isto curioso com uma outra relação que é como é que nós próprios também nos podemos libertar desse registro há uma questão curiosa que tem a ver com a arte que a certa altura a arte teve de todo um lado como sabe uma evolução para o naturalismo que a arte perseguia a realidade queria chegar à natureza o grande o grande momento do modernismo da arte dá-se quando a arte abandona a natureza matando-a é a natureza morta porque a natureza morta marca o momento em que a arte se passa a valer por si própria a arte vale por si própria e o Hegel fala de qualquer coisa como largar a natureza para nos aproximarmos do absoluto e é essa questão a que eu volto e termino obviamente com uma situação do Hegel que é aqui muito referida e que nos pode ajudar a pensar sobre sobre isto o ser humano é esta noite este nada vazio que contém tudo na sua simplicidade uma riqueza infindável de muitas representações imagens das quais nenhuma lhe pertence ou não estão presentes esta noite o interior da natureza que existe aqui o puro si em representações fantasmagóricas é noite toda a parte na qual nasce aqui uma cabeça ensanguentada e ali outra aparição branca e terrível de repente aqui diante dela e depois desaparece simplesmente avistamos a noite quando olhamos os seres humanos nos olhos uma noite que se torna terrível é o Hegel na filosofia real e é com isso que eu termino muito obrigado nós tínhamos pensado em fazer isto em diálogo porque estavam várias pessoas eu acabei por fazer mais tipo ensaio porque de facto eram várias coisas mas agora se calhar como ainda temos tempo podemos conversar um bocadinho porque tenho a certeza que isto é problemático não é? Fico eu? Eu vou interromper um bocadinho